Chegou o novo redesign de mais um Baguimon! Em breve teremos a imagem dele, por enquanto já temos a silhueta, que é a da Palmoniana. Ela tinha 6 patas e agora tem 4, tem umas folhas saindo pra cima igual tinha antes quando era um topete. Agora tem uma como se fosse um rabo também. E confirmando que já falamos que quem sairia seria o Slycural. Houve também uma mudança na silhueta do caço-mestre. Além disso, já tivemos essa informação de que a vacarela está chegando. E tem muito mais novidades chegando por aí. Então até o próximo vídeo. Valeu!